Música Amado povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. É uma alegria estar com você para juntos celebrarmos esta hora da misericórdia. É uma celebração, a celebração do ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi Ele que nos ensinou tudo o que pedir diz ao Pai, em meu nome Ele vou-lo considerar. Portanto, vamos juntos colocar nossas intenções e eu convido você, sim, você a mandar suas intenções. O que teu coração pede, o momento da vida que você está passando, a tribulação que está vivendo, as pessoas que se recomendaram as suas intenções, as pessoas que se fiaram na sua oração. Louvado seja Deus, porque se alguém pediu para você rezar, é porque viu em você uma pessoa de oração. Ligue 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60, dígito 1. 0 operadora 41, 3 2 2 1, 60 60, dígito 1. Suas intenções serão colocadas agora, neste terço, amanhã e também missas, adorações e intercessões serão feitas na sua intenção. Vamos juntos, de joelho dobrado, coração contrito, nesta hora da misericórdia, rezar o terço das Santas Chagas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó meu Jesus, divino Redentor, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia meu Jesus, nos perigos presentes, cobrir-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Na hora da misericórdia. Neste texto das Santas Chagas, somos chamados a contemplar as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo e já, gozando dos frutos da redenção, contemplemos no primeiro mistério a ressurreição de Jesus. Jesus rompe a morte, o sepulcro vazio. A morte foi vencida, o inimigo foi derrotado. A vitória é para aqueles que perseveram. Na madrugada do domingo, a pedra rolou. Jesus ressuscitou. Convido você, neste momento, a oferecer este primeiro mistério da hora da misericórdia, do terço das Santas Chagas, pelos casais. Você é casado? Coloque o seu cônjuge. Rezemos pelos outros casais. Vamos juntos rezar. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Estamos celebrando a hora da misericórdia, celebrando com o Cristo vitorioso. E nesse segundo mistério do terço da misericórdia, somos chamados a ter no horizonte da nossa fé. Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos e manda-os jogar a rede do outro lado. O primado de Pedro. Senhor, mas nós pescamos a noite inteira. Jogai a rede, a pesca milagrosa depois da ressurreição. Quando Jesus manda, que nós saibamos obedecer, porque a missão é frutífera. Contemplando o primado de Pedro, rezemos por todos aqueles que perderam a alegria de viver. Você está feliz? Você sente alegria? Sabe de alguém que está numa profunda tristeza? A alegria é um dos dons do Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, a alegria de viver. Repita comigo. Dá-me, Senhor, a alegria de viver. Por mim, por você, por alguém. Rezemos o segundo mistério do terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Na hora da misericórdia, no Terço das Santas Chagas de Jesus, somos chamados a contemplar as Santas Chagas gloriosas da vitória, da ressurreição. E no Terceiro Mistério, contemplamos Jesus. Jesus, Pedro, Tu me amas, Senhor, Tu sabes que eu Te amo. Apacente as minhas ovelhas. Mais uma vez, contemplemos essa confiança, essa recolocação de Pedro na igreja. Pedro, Tu me amas, Pedro, Tu me amas. E na terceira vez, Pedro diz o que deveríamos dizer. Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo. Senhor, Tu sabes de que posso o feito, Tu sabes que eu Te amo. Rezemos, na intenção da igreja em particular. Rezemos esse terceiro mistério, do Terço das Santas Chagas, pelo nosso Santo Padre, o Papa. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Mergulhar na misericórdia é sairmos refeitos em nossas forças, certos da vitória. Nessa hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas. Contemplemos as Chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando diante de nós, no horizonte da nossa fé, Jesus elevado aos céus. Jesus, Jesus, que volta ao Pai. Eu vou para o Pai, vos preparar o lugar. A casa do meu Pai tem muitas moradas. E neste momento, Jesus, ide, evangelizar, ide em missão, proclamai o evangélico. Nesse quarto mistério, na hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, eu convido você. Se por acaso você tem ansiedade, Senhor, tire essa ansiedade. Se você sabe de alguém que está pedindo essa graça, reze por esta pessoa. Tire a ansiedade de mim, Senhor. Dá inserilidade no viver. Tire a ansiedade. Coloque o seu nome, o nome de alguém que você quer rezar. Esse quarto mistério das Santas Chagas, na hora da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas, na hora da misericórdia. Nessa hora que é presente de Deus, realizado em Seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor, Salvador e Redentor. Somos chamados a pedir a graça de viver os frutos da redenção. Contemplemos, nesse quinto mistério do Terço das Santas Chagas, na hora da misericórdia, Jesus envia o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem sobre a igreja, sobre nós. Vem Espírito Santo, a primeira prece, coloque-se em oração. Vem Espírito Santo, sobre o meu viver. Vem Espírito Santo, dar unção a todos os que necessitam. Dá unção a toda a humanidade. E nessa efusão do Espírito Santo, rezemos pela igreja. Rezemos pela igreja. A igreja particular na sua cidade, diga o nome do padre da sua paróquia. O nome da sua paróquia. E a igreja no mundo inteiro, pelos missionários, os mártires de hoje, os evangelizadores de hoje. Unção do Espírito Santo. Rezemos o quinto mistério do Terço das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Por hoje, por hoje, estamos terminando o terço das santas chagas. Mas eu convido você, a sua vida seja colocada em oração. Aqui, na hora da misericórdia, no altar do sacrifício da Eucaristia. Basta você tomar a iniciativa e ligar. 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Ah, como é bom saber que tem alguém que reza por nós. Todos os dias nós estamos aqui, rezando a hora da misericórdia. Vamos concluir o terço da misericórdia de hoje. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Querido povo de Deus, ainda nessa hora da misericórdia, pedindo os frutos da redenção, nós vamos continuar. Eu vou para um rápido intervalo e eu volto. Conte o testemunho, partilha e a bênção para você e sua casa. Voltamos já. Tchau. 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 Querido povo de Deus, com a graça de Deus estamos juntos. Obrigado por me deixar entrar na sua casa. E olha que nós já estamos no nono dia. Nove dias, inclusive hoje até meia noite, pelas santas chagas de Jesus. Senhor, protegei e libertai-nos da inveja. Repita comigo, nono dia, pelas santas chagas de Jesus. Protegei e libertai de toda inveja. Você acredita nisso? Toma posse. Gálatas, é o texto de hoje. Capítulo 6, versículo 7 a 10. Gálatas 6, 7 a 10. Não se iludam, pois com Deus não se brinca. Toca o ciro, sacristão. Bota respeito nesse lugar aí, infeliz. Você que está em casa aí, passou desapercebida. Olha a martelada na cabeça, meu filho. Não se iludam, com Deus não se brinca. Cada um colherá aquilo que estiver, que tiver semeado. Olha que texto maravilhoso. Eita! Quem semeia nos instintos egoístas, dos instintos egoístas colherá. Quem semeia no Espírito, a vida eterna colherá. Por hora chega. Tem mais. Não, mas isso aqui é mais do que o suficiente. Quer mais? Ah, pega a tua Bíblia, meu filho. Não tem não? Não sabe ler não? Mas eu não sei mexer com a Bíblia. Oh, meu Deus do céu. Não me faça passar vergonha. Antes eu até tinha peninha. Hoje não mais. A rede evangelizar está aí. Com um bispo, um arcebispo. Um homem formado em ciência. Nos maiores institutos do mundo. Dando aula. Você vai me dizer que não sabe mexer com a Bíblia? Aí me desculpe. Não se faça de vítima. Isso é se vitimizar. Antes eu entendi. Os nossos pais, nossos avós, a gente tem que fazer a meia-culpa. Mas você acabou. Lá que mal. Faça a voz de pegar a Bíblia. Leia lá. Gálatas 6, versículo 7. Tenho dito. E pronto. Quero agradecer muito a Deus. Olha. Ah, isso vale a pena. Não é uma pessoa física. A Rádio Sociedade Top FM da cidade de Espigão do Oeste, Rondônia se tornou associada. Toca os carrilhões, sacristão. Olha que coisa boa. Primeira vez. Talvez tenha mais. Eu não estou dizendo que não. Mas que na minha mão chegou aqui. Parabéns, Rádio Sociedade Top FM. Espigão do Oeste, Rondônia. Só vou citar essa. Solta até fogos. Sacristão, solta fogos aí, meu filho. Aí. É assim que a gente festeja, meu filho. Eu sou lá do interior. Não tem esse negócio. Lá pode soltar rojão. É na cidade grande que não pode. Mas também cheio de tiro, né? Você não sabe se é bazuca ou se é rojão. É assim fazer o quê? Bom. Enquanto eu tomo água aqui, escuta esse testemunho aí. Vai. Eu sou a Maria, de Londrina, Paraná. E eu gostaria de deixar o meu testemunho, Padre Reginaldo. Eu fui uma pessoa que não tinha muita fé. E através do seu programa, aumentei a minha fé. Eu estive grávida. E o pai do meu filho não queria nem me ver e nem queria meu filho. Ele falou pra mim que era pra mim abortar o meu filho. Padre, no dia que eu ia tomar o remédio pra mim abortar o meu filho, você falou, filha, essa semente que tá dentro de você vai mudar a sua vida. Meu Deus. E foi isso que aconteceu, Padre. Ele mudou a minha vida pra melhor. Coisa mais linda do mundo ele era. E ele é, Padre. Até a opinião do pai dele, ele mudou. O pai hoje morre de amor. É apaixonado por ele. Meu Jesus. Filha. Gente, vamos atrás dessa Maria de Londrina, hein? Equipe, televisão, vamos lá. Vamos lá atrás. Quero se testemunhar aí. Olha uma vida, gente. Salva pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. Bom, eu tinha programado outra coisa, mas eu prometi que era cumprir. A vida. E aprendi esses dias. Como é bom a gente ter gente que nos ensina. Eu gosto muito. Você tem que pegar uma fita métrica e você abre do zero e você imagina até que idade você vai viver. Vamos supor, com saúde, 80? Tá bom. Eu só lembro, minha mãe morreu com 72, meu pai 84. Vamos fazer uma média. Aí você vai do zero e até onde você tá. Você tem uma... Só Deus sabe. Mas você tem uma expectativa. Quanto lhe falta? Então, você vai ver que tem muito mais passado que futuro. E cada ano são como as últimas cerejas do balaio. Quando você tinha muitas, você as comia sem sentir o sabor e de forma irresponsável. Agora, que são poucas, as delicie melhor estão acabando. Chupe a semente, porque a cada dia a fita métrica termina o seu curso. Pense nisso. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa santa chaga sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa chaga, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Diga quais são esses elementos do mal. Hoje, nono dia, ainda nono dia até meia-noite. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Obrigado, Senhor, por esta novena. Obrigado, Senhor, por ter tirado elementos da inveja em minha vida e, com certeza, apartado-me deste mal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o Seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas Suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça Seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe-vos, Deus, Pai e Filho, Espírito Santo, Amém. Evangelizar. É preciso, até amanhã, um novo novenário. Abençoe-vos, Deus, Pai e Filho, Espírito Santo, Amém. Abençoe-vos, Deus, Pai e Filho, Espírito Santo,